Fala galera tudo certo com vocês quem tá falando aqui é o Bruno vamos a mais um vídeo aqui não viro de nada vídeo tutorial sobre trading esse eu vou falar sobre operar em tendência vamos a ele muito bem escolhi aqui o gráfico do dólar para falar um pouco sobre tendência e peguei o nosso atual cenário certo nós saímos aqui de um período digamos assim de consolidação sem muita direção certo ótimo para superar harmônicos aqui por exemplo e quando nós rompemos esse topo aqui entramos em tendência que entrar em tendência fazer topos e fundos nesse caso ascendentes certo uma tendência de alta certo e você vai olhar para esse gráfico tá no 15 minutos para cara como que eu opero isso né como que eu posso tá operando vamos supor que a gente imaginou que nós saímos da consolidação quando rompemos esse cara aqui ó rompemos e aí nós vamos para este dia aqui vamos começar com este dia aqui vamos lá para 9 horas vamos consigo achar aqui então começa o pregão exatamente nesse período aqui beleza já sabemos que a gente conseguiu romper esse topo então a gente quer comprar qual é o primeiro passo para se comprar uma tendência nesse caso aqui uma tendência de alta primeiro passo que eu vocês prestem atenção em todos os pullbacks que nós tivemos anteriormente conforme vocês vão adquirir experiência vocês vão perceber mais facilmente certo e projetem esses pullbacks a partir desse topo esse é o ponto um de como identificar uma área para se comprar então vamos lá a gente vai utilizar aqui a ferramenta de extensão de fibonacci certo e vai pegar aqui os pullbacks que nós tivemos desta des dessa pernada que foi a última de alta certo então vou pegar aqui esse pullback a gente transfere para cá vou pegar também esse pullback transfere para cá certo e assim a gente vai fazendo a brincadeira e aí e para encontrar uma região de compra mas como que qual gráfico vamos utilizar o gráfico de 15 minutos para você de trade tá nem tem ver e aqui nós temos a região do 3806 ao 38 bola para se comprar certo como que eu identifico então uma possível tendência no preço ponto um você vai marcar os topos e fundos e ver qual que é rompido e fechado assim então aqui nós rompemos esse topo e fechamos acima e a partir deste fechamento aqui nós vamos atrás dos pullbacks que nós tivemos anteriormente para poder comprar aí passou o dia a gente não conseguiu comprar aqui por exemplo estamos nos dias atuais certo para finalizar o vídeo mais uma vez subimos a gente não sabe onde vai a gente vai parar tá numa tendência de alta né a gente pode definir alguns alvos certo como eu defini o número meia né por causa dessa pernada aqui tudo bem mas eu para um outro vídeo agora para esse que a gente quer comprar o pullback somente e aí nós vamos lá putz fez um topo aqui aí não não rolou muita coisa e fez mais um a gente pega de novo traz esse cara para cá e projeta a partir daqui certo traz esse cara para cá projeta lá traz o último cara para lá a gente vai ter diversos pontos para compras 5 e meio 2 bola e o 4 e meio certo e aí última dica para fechar o vídeo como que eu vou gatilhar vou operar se você está fazendo a análise no 15 minutos eu sugiro que a baixa para no mínimo 3 tá 3 ou 2 ou 1 ou 3 minutos 3 minutos eu mostro para vocês como eu opero certo então aqui ó foi o último dia sexta-feira pernada de alta não sabia onde ia parar ele começa a descer no que ele começa a descer vamos supor que a gente tinha esses três pontos aqui então traçar no 52 que a metade aqui no meio bom o que eu faço para confluir com esses três pontos simples eu olho para a esquerda no gráfico para a esquerda do gráfico ou seja para esse cara aqui certo olha para ele que aconteceu aqui bom aconteceu que nós abrimos o mercado nós tivemos a b cd cd aqui no 51 e meio legal 51 e meio tá ali uma boa região de compra eu olho também no menor prazo aqui nós tivemos um ab igual a cd então nós temos aqui um 3,9 também aqui embaixo com o último 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 fortaleza certo se quisermos abaixar por um minuto fica ainda mais criterioso certo se vocês quiserem realmente definir pontos específicos então aqui dá para ver com mais clareza 3,9 e aqui nós tivemos o primeiro abcd da alta bom então eu bruno estaria com essa região de compra que entre os 54 e os 51 e meio para comprar porque eu contei toda a história que aconteceu aqui para poder definir onde foi a tomada de decisão então nesse momento aqui que o preço chegar nessa região eu vou olhar para gatilho de compra e não precisa ser muito 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 mágico para descobrir no caso da sexta-feira nós tivemos aqui um fundo duplo que poderia ser gatilho que poderia ser gatilho para quem opera principalmente price action ou no ombro cabeça a ombro aqui ou no rompimento do próprio fundo duplo aqui certo galera então essa é a dica que eu tinha para dar para vocês identifiquem no tempo maior as simetrias certo? desçam para o tempo menor e tentem descobrir a história antes do topo ou do fundo que vocês estão estudando o que aconteceu aqui? pô aconteceu um abcd alternado preço venceu mas você guarda aquele ponto ali ó ponto de interesse 51 e meio e não teve dúvidas que lógico o mercado não é perfeito mas isso aqui nos 5 minutos por exemplo, nos 5 minutos eu não digo mas nos 10 minutos é só uma causa mas se a gente baixar por 10 minutos a gente vai poder ver que aquilo ali é só uma é só uma cauda, só um tail muito bem então ó não chegou a fechar abaixo certo? importante vocês podem corroborar também com a análise um abcd também acho que ficou muito próximo ou chegou a dar é exatamente então chegou muito próximo 45 aqui ó ficou no 46 45 e meio né foi a mínima então a gente sempre vai estar operando o pullback certo? objetivando o pull não o back então tem um abcd e a gente sempre vai tentar andar conforme a tendência nesse caso aqui ficou próximo talvez do pregão de segunda-feira a gente chegue aqui no 93 e meio não sei mas o fato é que para esse pullback não foi tão complicado a gente prever pontos então a gente estuda aqui a pernada anterior daquela daquele ponto que a gente quer entrar tá certo? estuda e aí obviamente a gente tenta encontrar confluências eu tenho diversas diversos trabalhos que eu faço para encontrar o melhor ponto certo? aqui no 46 e meio era o meu ponto da sexta-feira por quê? porque nós tivemos um abcd finalizado abrimos nele fizemos mais um pullbackzinho xoxo e aí voltamos para o abcd e qual o alvo daí? só traçar esse cara aqui a partir desse fundo no 8 e meio 9 e meio lá aquele mesmo alvo muito parecido ou seja o mercado não é exato mas ele anda muito parecido ele anda perdão ele anda em movimentos similares não é tão complicado não precisa de números de Fibonacci não precisa de indicadores o mais é a gente tentar seguir quais são os pontos de interesse aqui na primeiro movimento de compra mesmo na consolidação a gente percebe o mesmo comportamento do preço então fez uma perna de impulsão certo? nós fizemos aqui um pullback parecido com esse aqui por exemplo fizemos um pullback a gente não comprou rompemos também não deu pra comprar pô a partir do momento que a gente rompeu esse ponto aqui onde que é o primeiro ponto de compra? é o ABCD bom compramos lá tentamos novamente bem verdade que aí se alguém tinha um stop aqui embaixo e não um alvo aqui foi estopado mas olha a chance de pontos que deu aqui e novamente esse ponto foi o ponto de interesse e aí entra um pouco do nosso outro conhecimento pega a pernada aqui traça a partir da máxima e tá aqui ó 49,5 andou ali dois pontos pra baixo nem isso se quiser ser um pouquinho mais criterioso vamos pegar esse aqui vamos ver até onde que dá vai lá bom entre o 42,5 e 49,5 pô tem ponto de compra ali outro pullback pega esse daqui bom tá ali ó uma mesma região bom o mais importante desse vídeo pra finalizar dando aí 11 minutos de conteúdo pra vocês não ficarem tão entediados é que o mercado da maneira que eu opero ele se movimenta em ABCDs normais convencionais A, B, C, I, D e também em ABCDs alternados então aqui sempre tem uma pernadinha antes de acabar e aí na inversão de tendência ele tem que quebrar esse ABCD alternado aqui ó então A, B, C, D ele tem que quebrar numa vez só ou usar o ombro cabeça a ombra certo só que quando ele rompe aqui e completa o ABCD eu não eu não apago as informações dessa pernada essa última pernada aqui por exemplo tudo que aconteceu aqui pra mim é importante porque deixou pontos aqui ó que eu sardinha vou operar eu sempre vou chegar atrasado então o exemplo clássico é aqui pô A, B, C, D bom eu podia projetar que a gente ia parar aqui mas ele não parou ele parou aqui e aí agora eu tenho esse ponto aqui ó como o primeiro ponto de compra e eu vou utilizar toda essa história aqui ó essa história aqui esse pullback teve esse pullback teve esse pullback vou projetar aqui ó o que pode acontecer de novo certo então pra finalizar quero passar pra vocês assim um conhecimento que eu tenho de mercado que eu uso pra operar é que eu digo que tira você do meio de operar um meio de tendência um meio de fluxo acho que fluxo é uma palavra mais correta pra se dizer então se a gente sabe que existiu um fluxo desse que se repetiu aqui muito parecido aí se repetiu e se repetiu de novo quando acontecer um pullback seja por gap ou um pullback a partir daqui não vamos tentar operar aqui ou aqui ou aqui ou aqui ou aqui vamos tentar operar no final dele que a gente tome stop por exemplo quem é muito criterioso com stop e usou esse fluxo aqui por exemplo queria operar esse fluxo certo ali nos 52,5 pô entrou aqui exatamente no fundo aí surfou do 52 ao nossa até o 75 mas não quis sair por exemplo cara você tomou um stop no mínimo no 0,0 eu acho entendeu ou de poucos pontos não sei e eu quero dizer com o ABCD alternado pô se você comprou aqui nessa simetria você tem que saber que seu alvo pelo menos de parcial tem que estar aqui no 76 foi onde tocou certo tem que saber que a gente tem que cumprir esse ABCD nesse caso aqui já tinha dois ABCD duas simetrias muito parecidas praticamente iguais aqui nós rompemos o ABCD opa agora está liberado da maneira que eu enxergo pra gente fazer mais uma dessa bom e aí não deu outra ele foi mas tem que tem que acabar com esse ABCD primeiro nesse caso falhou não acabou nesse caso falhou e aí você pergunta pra mim pô eu estava com pontos de compra aqui ó só que dessa vez o preço foi pra cima e não me deu entrada mas eu guardo essa informação agora não mas o preço tá lá na frente mas no dia que acontece eu guardo pra day trade eu acho muito importante tá bom galera eu fico aqui então com o vídeo tutorial espero que vocês tenham gostado vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau